Bom dia a todas e a todos. Eu sou Rosa Souza, vice-diretora da Escola de Governo em Saúde da ESP Felcruz e coordenadora da Secretaria Técnica e Executiva da Rede de Escolas, da Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública. É um prazer, é uma alegria me comunicar com vocês, mesmo que virtualmente. Infelizmente, por compromissos supervenientes, eu não pude estar aí com vocês presencialmente. Mas daqui eu envio a minha saudação a todos os presentes. Gostaria de cumprimentar, primeiramente, eu imagino que tem uma mesa formada, né? Então, gostaria de cumprimentar o professor Natalino Salgado, reitor da Universidade Federal do Maranhão, a professora Rosângela Luceno, a professora Silvia Viana, que é a coordenadora do curso de especialização em saúde pública, a professora Regiane Queiroz, que é a vice-coordenadora. Cumprimentar também o meu colega, o professor Cristiano Regis, a quem eu tive o prazer de convidar para o Encontro Nacional da Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública, que aconteceu no ano passado. E justamente para introduzir a abordagem da educação interprofissional no âmbito das escolas da rede. Bom, primeiramente, e após esses cumprimentos, há um cumprimento muito, muito especial, que é aos novos sanitaristas que serão formados por essa universidade. Que depois de 25 anos de interrupção na oferta de formação de sanitaristas, retoma esta iniciativa com o apoio da Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública. Importante dizer que este é um projeto firmado pela Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca Fiocruz, com o Ministério da Saúde, especificamente a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. Reforço que é uma iniciativa da Rede Escolas, no sentido de reduzir a iniquidade de oferta de cursos de formação em saúde pública no país. Esta iniciativa está acontecendo em 26 estados, em todos os estados brasileiros. E, assim, parabenizo muito mesmo a equipe da Universidade Federal do Maranhão, que abraçou essa ideia e que hoje tem coroado todo esse esforço. Com 35 estudantes, futuros sanitaristas, sendo 34 de São Luís, da própria cidade de São Luís, e um participante que é do município de Passo de Lumiar. Eu observei também, por dados que me foram enviados pela coordenação do curso, que foram 90 inscritos e 35 selecionados. Nesse escopo, nesse grupo, nós podemos contar com profissionais de distintas graduações. Nós temos enfermeiros, farmacêuticos, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas. Temos formação também em ciências biológicas, fonaudiólogos, nutricionistas. Então, isso significa que temos um espaço propício e pródigo para trabalhar dentro da abordagem interprofissional. É importante, é fundamental que os 35 que começam agora concluam o curso, considerando que esse é um esforço enorme no momento de grandes restrições orçamentárias e que devemos, então, buscar maior eficiência, maior efetividade e maior qualidade nos processos formativos para o Sistema Único de Saúde. Hoje, eu parabenizo a todos os que foram selecionados, a todos os novos futuros sanitaristas, como eu gosto de dizer, que serão formados para o Estado do Maranhão, serão formados para o Brasil. E dizer, assim, ratificar esse nosso compromisso, o compromisso da Escola Nacional de Saúde Pública, o compromisso da Rede Brasileira de Escolas, com uma formação de qualidade e uma formação ligada, vinculada às demandas e necessidades sociais dos territórios, dos locais onde esse curso acontece. O curso do Maranhão, do Estado do Maranhão, é para o Estado do Maranhão, considerando as suas necessidades, as suas prioridades e as demandas da população desse Estado. Então, esta proposta, ela nos enche de orgulho e de ânimo pelo caráter inovador, ao trazer a perspectiva da abordagem interprofissional na formação Lato Senso, na especialização em saúde pública. Eu desejo para todos um excelente curso, sejam felizes nesse curso, porque esse curso é para trazer felicidade, alegria, formação, competências, novas habilidades e novas atitudes frente às demandas sociais, aos obstáculos, aos desafios que a gente enfrenta no cotidiano do Sistema Único de Saúde. Sintam-se todos abraçados, bom curso a todos. Professor Cristiano Regis, boa conferência, e nós vamos começar o curso com muita animação e com propostas muito afirmativas de superação de obstáculos, de melhoria da qualidade de vida da população desse Estado. Um grande abraço a todos.